Mabalorixá Ê, Ñire, 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 Ñire Mabalorixá 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 Meu Padre, meu Obaluaê, Orixáê 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 Meu Padre, meu Obaluaê Meu Padre, meu Obaluaê Meu Padre, meu Obaluaê Meu Padre, meu Obaluaê Música Atotou, baba Atotou Asançu Atotou, moulu babalôdea rolemena-zôde-dê Olorumodutê, olorumididê Calofé, calofé Mabá, olorum, xexê, salerojá Mabá, olorum, xexê, salerojá Aê, dire direo 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 Aê, direo Aê, direo